Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do YouTube, hoje eu vou estar mostrando aí um projetinho de um amigo meu Mano, pra começar essa série aí pra vocês, que vai ficar animal, e eu já vou começar daquele jeito, mostrando um Foxzão Naquele modelo, no chão, na altura de rodagem, pai, então se liga no vídeo, acompanha Se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like, tamo junto rapaziada Segue a gente também lá no Instagram, que é só conteúdo top, mano Quem tá no top é ele Galera, já vou começar mostrando o carro pra vocês Mano, olha essa nave, pai Tá baixa, hein O dono aqui falou que a área é só no pneu, vamos ver se é verdade Tô aqui com o dono E aí rapaziada, beleza? E aí meu parceiro Isso aqui, apresenta o carro aí pra gente, apresenta aí pra galera Foxzão Prime, 1.6 2010-11 Naquele jeito, R7 era o 18, o Vulcania Pneu delim, tinha o 6535-18 Tá, vamos falar com mais detalhes aí no decorrer do vídeo Primeiramente, esse carro você pegou ele da onde, pai? Peguei, ele foi, eu sou o segundo dono dele Ele era do meu tio antes Aí já tava na família Pegou o carro do tio e pôs no chão Deixa eu ficar doido E aí, o que ele achou, pai? Quando você... A gente me xinga pra caralho Nossa, sério mesmo? Não gostou Ele acha bonito tudo Mas fala, porra, Guilherme Vai estragar o carro todo Estragou o carro do tio, galera Olha embaixo do carro O tanto amassado Não é bagaceira Mano, vamos falar então dessa nave Bom, como ele disse aí É o ano 2010, né? 1.6, 8 válvulas, né, pai? Isso E pra andar nessa altura aqui Você tá usando o que de suspensão, cachorro? Na rosca Na rosca super slim Da Fórmula, ela é Eu estarei lá Fiz duas instalações Com o pessoal do Nobatent Vou salvar o pessoal do Nobatent Suspensões aí, ó E aí? Gostou da suspensão? Bagulho top, mano Comforto Mano, mas... Viado, roda, lixo Mas tá baixo, viado Teve que fazer algum retrabalho aqui, né? Com certeza Sim, só a longarina mesmo E nada mais Só a longarina? Só a longarina De resto Agora, logo mais, nós levantamos o motor Põe aquela chapa no tanque Nas colunas pra não travar mais a lombada É, rapaziada Até que não teve que fazer muita coisa, né? Mas roda liso mesmo Roda liso Caramba, diabos Só rosca mesmo Longarina e aquele offset na roda Aí, rapaziada O celular... O celular tá no chão, viado Quantos dedos dá aqui, pai? Mano Dá uns quatro dedinhos, eu acho Caramba, pato dedos Aqui atrás já tá dando aquela engolida monstra Nossa, mano E não pega nada aqui? Qualquer coisa Caramba Só que não põe peso mesmo Aí você fez offset de roda, então? Fiz, fiz offset das rodas E receitinha de bolo Receitinha de bolo Você já tinha visto algum projeto assim, mano? Do Fox? De Fox, mano Eu só vi, até hoje, dois vermelhos só Da onde saiu a inspiração pra você montar um carro desse, mano? Sempre eu brisei muito no Fox lá do... Do Pierre lá, o Impossível lá do Rio de Janeiro lá Ah O moleque é zica lá também O Fox não tinha, era bonito Só que era vermelho O dele Entendi Ela também era na R7 Já pegou a receita, então? Eu peguei a receita Ah E essas lanterninhas aqui traseiras? Original? É, né? Originalzinho Mas você não fez máscara negra nada, né? Não, tudo original dele Caramba, da hora, mano Lanterninha O aerofóliozinho também é original A luz de ré De neblina Luz de neblina, né? Mano, isso aqui é da hora, velho E aí, pelo que eu tô vendo aqui Você já deu aquela envelopada no Fox? Sim O emblema 1.6 ali, né? Ficou All black É isso mesmo? É isso mesmo, all blackzaço All black E aqui? Essa ponteira aqui não é original, não? Ah? É? Original dele Caramba, mano O carro veio completo de fábrica, velho Só faltou o tetão E esse pneuzinho aqui, pai? Fala um pouquinho aí pra gente Dá o quê? Que dá dois dedinhos de pneu, filho? Dois dedinhos Caramba, é 1.65? É 1.65, 35, velho E aí? Você acha muito confortável? O que você acha? Acha duro? Ah, duro é, né, pai? Não tem pneu Não tem pneu, né, cachorro? Não tem pneu? Mas você já coloca um 40 Um 8 ou 5,40 O bagulho já veio um bem mais confortável Ah, que lindo Mas... Não fica nessa pegada, né? E a namorada? O que você acha do carro? Ela gosta também Só passa os nervosos de vez em quando aí Quando vai viajar Não pode levar peso Não pode levar mala Padrão, né, cachorro? Tá ligado Tá certo Rapaziada, olha esse carro, mano Na moral, tá lindo Tá dando uma comidinha ali na traseira, né? Nossa, ficou massa demais, viado Isso é louco E também tá com... Essa grade deve ser original também, né? Acho que não tem coméia pra esse modelo Tá envelopado também Tem grade coméia aqui, pai? Pra esse modelo de Fox? Não Não tem grade coméia não, né? A única grade diferente que tem dele É o do Blue Motion Ah, entendi Porque ela não é... Ela é mais por inteiro, assim, tá ligado? O preto é mais brilhante e por inteiro, né? Essas gradinhas Nossa, aquela grade do Blue Motion É muito louca, né, mano? Dá outra cara pro carro, realmente É isso aí Vamos ver a interninha? Bora Isso aí Logo mais, mais muda também Volantinho original Pra colocar o dos Fox do novo Aí fica muito louco com o comando no volante, hein, mano? Igual o meu lá Retraseiro elétrico Tudo original, Fábio Tudo originalzinho E pedalo ainda tem? Não, pedalo ainda não Originalzinho Radinho também aqui com Bluetooth Originalzinho Radinho é da hora, hein? Isso aqui é original? É originalzinho Botãozinho de milha, vem assim? Sim O milha e a luz neblina Ah, o milha e depois a luz de neblina É Massa O que mais? Você fez alguma coisa aqui na interna? Interna, ah, os LED Full LED Full LED, ele Também, tá uma noite aqui É mesmo? Ah, você trocou aqui Aqui não era Full LED Aqui atrás também, as duas Agora tá zero, Fábio É E esse computador de borda aí já vem na versão 2010, mano? Já, mano É que esse é o primeiro, ele é 1011, né? 1011 10 ainda do modelo um pouco mais antigo Ah, entendi Só que aí já comeu o 1011 e 11 é o primeiro modelo desse Fox aqui Mano, é engraçado porque o meu é 2016 e tem o mesmo computador de borda que é muito massa, né? É que ele é o mais completo em si Ah, sim Mas você pega, vai, 2014 e alguns outros assim, ele não vem Ainda é aquele vermelhinho, sabe? Sim Que é o vermelhinho mais antiguinho Aham Ainda é daqueles, pega até Fox 2014, 15 que ainda tem Mano, é muito massa, né, velho? Esse computadorzinho Tem tudo, né? Tem tudo O que você muda aqui, não é? Autonomia Aqui, ó Ah, no set aí É Em cima do limpador Em cima do limpador, ó É uma alterada Muito louco, hein? Vamos ver se ele trocou o LED aqui Ah! Te peguei, hein, cachorro Aqui tá Aqui faltou, hein, pai Vai tomando Ah, entendi agora, hein Ih, só colocou um somzinho agora, recentemente Ah, vamos lá mostrar? Vou dar uma bagaçadinha Pega o gravizinho aí Vamos lá mostrar pra rapaziada? Vamos lá, rapaziada Olha o tamanho da caixinha Caramba, velho É a mini É mini Caramba São gravizinhos de 10 O bom é que economiza espaço no porta-mala, né, mano? As madeiras nossas de cada dia que não pode faltar nunca, né? As ripas de madeira É, os cotocos pra conseguir subir Nossa, o macaco pra salvar Nossa É, daquele jeito, é disposição que fala, né? É disposição, pai Tem que ser mesmo Tem que amar muito E essa caixinha aqui, cachorro? Quantos RMS ela é? É 200 RMS só, um gravezinho 200 e toca assim? Toca, toca bem Caramba, gostoso, né, mano? Só um sózinho interno mesmo Da hora Já dá uma maior diferença, né? Coletinha JBL, Twitter JBL Já dá uma maior diferencinha, né, mano? Tua? É da Falcon? É, né? É da Falcon Da hora Top, hein? Da hora, gostei, atrasado Ó Modulzinho Modulzinho Não colocou LED ali, hein? Ah, te peguei de novo Ah, cachorro Da hora, hein, mano Foquizinho E aí, só isso? Tem mais alguma coisa pra mostrar? Por enquanto é só Pretende fazer mais alguma coisa no carro? Ainda pretendo voltar o meu som nele Pretende subir, colocar original Jeep? Nunca Da hora Ainda vai voltar Ainda o Fox Muretinha vai voltar ativo ainda Pra quem não sabe, rapaziada Ele tinha um paredãozinho no porta-mala E aí, você tirou por quê, pai? Fazer grana? É Tá certo, tá ligado Tava parado? Tava parado, né? Aí é foda E é isso aí, rapaziada Você tem alguma coisa pra falar? Algum recado? Nada, mano Dá um abraço pra todo mundo aí, ó Salve Salve, grandão E é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Aquele like Deixa o comentário aqui abaixo Se inscreve aí no canal E tamo junto, mano Curte, compartilha E segue depois lá Fox Muretinha É nóis Segue o meu também Viturbo Underline Lá no Instagram Valeu, um abraço